Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos aqui uma receita simples de estrogonofe de frango e neste momento eu vou preparar aqui como fazer este estrogonofe. Lembrando que eu vou deixar abaixo do vídeo na descrição os ingredientes que eu usei nesta receita. Então vamos lá para o passo a passo. Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga. Enquanto a manteiga está derretendo ali eu vou colocar aqui o alho. Coloquei aqui um pouquinho de molho shoyu, tá? Para ir marinando um pouquinho aqui. E agora vou colocar, se você quiser fritar o alho, você pode fritar, tá? A manteiguinha já está aqui. Vou colocar aqui o açafrão. Eu gosto muito do açafrão. E já vou colocar aqui também a páprica, páprica doce, tá? Também vou colocar aqui o tempero banhão e um pouquinho de pimenta da síria. Colocar também sal, tá? Temperar com sal, ok? Colocar um pouquinho de sal. Aí você vai provando para ver se está bom de sal, tá? Bom, agora é só esperar secar essa água e dar continuidade. Bom, pessoal, o meu pranjo já secou. Agora, neste momento, eu vou colocar numa vasilha. Vou reservar ela. Nesta mesma panela, agora eu vou dourar a cebola. Coloquei um fio de azeite. Agora eu vou colocar a cebola. Bom, agora neste momento eu coloco um pouquinho de manteiga. Você pode colocar margarina também, de sua preferência, tá? Agora eu coloco a mostarda. Devolvo o frango novamente aqui, já para ir saborizando, tá? Vou colocar aqui a azeitona. Percebeu que está um pouquinho branco, ou se você gosta, assim, dessa cor, eu vou colocar mais um pouquinho de colorau. Já coloco aqui também o cheiro verde, tá? Que agora já vai para a etapa final. Lembrando que o cheiro verde é opcional também, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Não tem necessidade de colocar, mas se você não quiser colocar, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho de água. Vamos ver como é que está no sabor. Falta um pouquinho de sal. Vou tampar um pouquinho. Pessoal, agora eu vou finalizar colocando o creme de leite. Aqui, vou colocá-la com soro e tudo, tá? Não tem problema. Bom, para mim não tem problema algum. E agora neste momento misturar bem. Olha só, gente, o cheiro aqui está muito bom. Está tudo bom, tudo cheiroso, sabe? Meu Deus do céu. Pronto, pessoal. Agora, só servir, né? Olha isso, pessoal. Que delícia. Delícia mesmo. Está muito bonito. Olha a cremosidade. Tenho aqui o arroz. Agora eu vou colocar o estrogonofe aqui. Olha só isso, gente. Se você também quiser colocar o champignon, você pode colocar, tá? Fica muito gostoso com o champignon. Como eu não tinha champignon aqui, foi sem. E cá está o meu prato prontinho, tá? Olha só, gente. Que delícia de estrogonofe, tá? Nossa, achei lindo demais. Olha só que delícia, pessoal. Esse estrogonofe. Já chegou o melhor momento, né? De provar esse estrogonofe. Vamos ver como é que ficou. Olha isso. Hum! Gente, uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.